Tudo bem? Pra quem não me conhece, eu me chamo Letícia. Sejam bem-vindos ao canal Letícia Artes. O vídeo de hoje é o meu segundo vídeo de recebidos aqui do canal. Como eu perguntei pra vocês que acompanham aqui, se queriam ver o que estava chegando aqui em casa pra mim, falaram pra mim que queriam ver sim, então eu tô aqui de volta pra mostrar pra vocês o que anda vindo aqui pra eu fazer os nossos DIYs, os nossos Faça Você Mesmo, então eu espero que vocês gostem. Se você quer saber o que tem chegado por aqui, me acompanha. Bom, gente, o primeiro recebido que eu vou mostrar pra vocês aqui de julho, vocês já viram, se vocês me acompanham aqui no canal, é claro que vocês já viram eu usando ele aqui. Eu já falei muito bem dele porque eu amei esses recebidos, como todos os outros também. Gente, mas isso daqui é uma ferramenta que eu ganhei de trabalho muito boa. Eu recebi lá da empresa Tom Brás, olha. É um aplicador, vamos aprender a falar, gente. A gente fala muito pistola de cola quente, tá? É uma pistola porque tem o formato de pistola, mas ele é um aplicador de cola quente. E eu recebi da Tom Brás. É uma ferramenta, né, gente, pra gente que trabalha com artesanato. Muito boa, de uma ótima qualidade. Ela é para marceneiros, né? É uma coisa mais resistente, profissional. Então, eu amei. Eu não vou precisar mais de ficar trocando a pistola sempre, né, gente? Gente, aquele gatilho da pistola comum machuca o dedo da gente. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensinei a fazer um suplá de cola quente. E eu, pra fazer os dois joguinhos de suplá que eu fiz no vídeo, machucou bastante a minha mão porque o gatilho dele era muito duro. Esse aqui não. Esse aqui, ó, você aperta rapidinho, é macio. E outra coisa, ele tem um desligo aqui, ó, um botão, um clique, eu deixei até ligado. A cola, ela esquenta muito rápido. Você não precisa deixar a pistola ligada e esquecer dela, não. Em dois minutinhos você já consegue usar. Então, é qualidade, né, de trabalho com rapidez também. Se você precisa da pistola de cola quente, do aplicador de cola quente rapidamente, você vai ter usando a pistola da Tom Brás. Eu queria agradecer a Tom Brás, mais uma vez, por ter enviado pra mim, confiado aqui no meu trabalho. E se vocês quiserem, gente, eu vou deixar o link da Tom Brás aqui embaixo, pra você entrar lá, ver o preço direitinho, comprar com eles, porque você vai estar comprando um produto, com certeza, de ótima qualidade, tá bom? Então, ó. Bom, eu tinha gravado um vídeo dele abrindo a caixa, igual eu faço sempre aqui. Só que eu acho que eu errei em alguma coisa nos meus arquivos, joguei no lixo sem querer junto com outros vídeos e depois eu não consegui recuperá-las. Então, eu tô mostrando pra vocês assim, tá? Mas ela vem na embalagem direitinho, vem com essa garra. Tem um outro ganchinho que vem aqui também, que eu retirei, que eu acho que tem necessidade de eu usar. Eles também me enviaram... A Tom Brás, ela também me enviou as colas. Eles me enviaram um quilo, eu já usei bastante. Eu usei pra fazer algumas coisas aqui no canal pra vocês. Então, eles também têm a cola, o bastão de cola quente. Tem vários tipos de cola no site deles. Então, você entra lá e dá uma conferida, porque eu tenho certeza que se você gosta de fazer artesanato, ou até trabalha com marcenaria e outras coisas, vocês vão gostar, tá bom? Então, vamos pro segundo recebidos de hoje. Eu tô chegando do correio agora, então eu fui buscar o segundo recebidos. E dessa vez que eu recebi, foi isso aqui. Olha. E vamos ver o que é. Eu já sei o que é, porque eu escolhi, né? As cores. Veio, gente. É uma coisa muito legal. Vamos abrir. Tecidos adesivos. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda, gente, que eu recebi. Lá da Decor Fix, tá? Que é uma loja de tecidos adesivos. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo, ó. Vê se vocês conseguem ver. Decor Fix. É um tecido adesivo super prático de trabalhar com isso aqui, gente. Isso aqui é uma mão na roda. Se você quer fazer uma caixinha customizada com tecido, fazer uma parede, né? Algum móvel, dá uma diferença. Ai, vou ter várias ideias pra trabalhar. Eu escolhi essas cores aqui. Eles mandaram eu escolher duas cores. Eu escolhi duas estampas, né? Essa daqui que é um beijinho com floral rosa bebê, que eu achei bem lindo. E também escolhi esse daqui. Eu sou apaixonada por azul, gente. A minha cor predileta é azul, né? E depende muito do tom, assim. Acho que é época. Eu gosto muito do azul. Às vezes eu gosto de medias do escuro. Às vezes eu gosto mais do claro. Tudo que é azul eu gosto. É um azul clarinho, esse que eu escolhi. Foi o segundo tecido. E tem umas flores na cor marfim. Super lindo. Então vocês já sabem que vai ter bastante coisa bonita aqui com a Decor Fix, tá? Eu vou deixar o link deles aqui embaixo no box de informações junto com os outros recebidos também pra você ir lá e visitar quando terminar de ver esse vídeo. Tá bom, gente? Então vamos pro terceiro recebidos. E hoje eu recebi uma coisa muito legal que eu vou fazer. Eu faço a você mesmo bem bacana pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Ó, eu recebi esse pacote fofo aqui. E olha que pacotão. E é bem fofo mesmo. Eu vou abrir junto com vocês. Eu recebi, gente, do site que é um site que vende pelúcias, vende mantas. Tudo que é pra fotografia com bebês, tá? Então é muito bacana o trabalho deles. O site deles é www.artecrochêcontemudo.com Eu vou deixar o link deles aqui embaixo também na descrição do vídeo pra você ir lá e conhecer. Aqui é bem difícil de encontrar esse tecido aqui, gente. Olha que delícia! Isso daqui chama-se carapinha, tá? Essa é a carapinha que imita aquele tecido do carneiro, né? Que dá pra fazer bastante coisa. Inclusive os carneirinhos também de pelúcia. Bom, então se você trabalha com fotografia de bebês também, é um ótimo site pra você entrar lá e conhecer todas as mantinhas e os adereços que ele tem pra esse tipo de fotografia que são bem lindos e super fofos. Ó, e outra coisa também. E você que trabalha com artesanato, gente ó, uma almofada disso aqui aqueles carneirinhos. Pelo menos, gente, aqui na minha cidade é muito difícil de encontrar isso daqui. Então, eu amei! Eu tô super apaixonada por isso aqui e com certeza eu vou fazer algumas coisas bem legais pra dar inspiração pra vocês. Tá bom? Então eu queria já agradecer aqui a Arte Crochê que me enviou essa cara fina, deliciosa. Muito obrigada, viu? Eu amei! Eu adorei isso! Então vamos pro próximo recebido. O nosso quarto e último recebido de hoje é da parceiraça aqui do canal que é a Contact, gente. Não esquece que Contact, gente, é da Vulcan, tá? Todo mundo fala Contact, mas Contact é única. É a da Vulcan. Não esquece disso, hein? Qualidade. Tá? Então, eu vou abrir aqui pra vocês. Bom, eu recebi dois rolos de Contact preto, tá? Da Vulcan, ó. E eu queria algumas sugestões aí se vocês tiverem ideias do que que eu posso fazer aqui no canal pra gente com esses adesivos pretos. Pode colocar aqui embaixo nos comentários que eu vou estudar o seu comentário, a sua ideia e de repente eu posso fazer aqui no canal, tá bom? Bom, vocês sabem que eu adoro adesivo Contact. Isso aqui é vida, gente. A gente reforma tudo que você imaginar com Contact. Contact, gente, pra tirar dúvidas de algumas pessoas, não é um papel, tá? É um adesivo vinílico, tá? Ele é um material parecendo plástico. Então, ele não raja com facilidade. Contact, ela vem com esses desenhinhos aqui dentro, ó. Que você também pode aproveitar e fazer algumas coisinhas, né? com letras e desenhos e números. Então, isso aqui. Se você quer alguma sugestão, você vai no vídeo que tá aqui em cima. Que eu vou dar uma ideia bem legal pra vocês dar uma repaginada aí nas labirantes de sua casa. Que fica maravilhoso com Contact preto, tá bom? Vai aqui do lado, ó. No card. Eu vou deixar as sugestões todas aqui do lado. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acessar os links de tudo que eu recebi, tudo que eu falei, tá aqui embaixo no box de informações, tá bom? Qualquer dúvida, você entra lá na página de todas as empresas que estão aqui ou no site e você consegue tirar muitas dúvidas por lá e ter várias ideias também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não for inscrito ainda, aproveita pra se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho aí pra você ficar informado de todos os vídeos que eu posto aqui duas vezes por semana. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E beijo, beijo.